Pessoal, na nossa receitinha de hoje, a gente vai precisar de bolacha mais erra. A gente vai quebrar as bolachas. Então, depois que a gente terminou de quebrar, a gente vai para a parte do recheio. Com a nossa receita agora, a gente vai precisar de duas caixinhas de creme de leite. Agora uma caixa de leite condensado. Um suco tang, sabor maracujá. A gente mexe bem. 50 ml de leite integral. E agora vamos mexer. E agora vamos mexer. E agora vamos mexer. E agora vamos mexer. O frio deixa bem recheado. Os crevé que tem menos, você coloca mais. Abre um pouquinho. Pessoal, agora vamos pegar e colocar mais um gotinha de chocolate por cima. Para enfeitar, né? Aí vai nessa criatividade, né? Vai ficar por igual. Vamos deixar na geladeira. Mais ou menos umas duas horas. Já já eu mostro o resultado para vocês. Esse é o resultado da nossa sobremesa. E agora, a melhor parte, né? Olha isso. Será que está bom? Olha. Compartilha. Deixe bastante comentário aí. E se o vídeo agregou alguma coisa para vocês aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos.